Olá pessoal, todo mundo bem? Estou aqui com um projetinho novo para vocês, acompanhando a nossa nova posteira de riscos, Semaninha de Frutas. Olha só, está linda. Vocês vão acompanhar todos os dias da semana, né? Abri aqui para você acompanhar, e de uma forma especial, com indicação de cores, para que você possa trabalhar com muito mais facilidade. Isso aqui é segunda-feira, terça-feira, terça-feliz, todos os dias da semana, né? Com as indicações aqui para facilitar o trabalho de vocês, principalmente quem está iniciando. Temos a indicação de cores aqui na apostila, até o sábado. É esse projeto que estamos trabalhando agora, peras, sábado, gratidão. E tem mais dois riscos de brinde, que vem mamão, e o segundo risco vem laranjas, também com indicação de cores, para vocês acompanharem com muita facilidade. E para vocês que querem aprender pintura de flores, de rosas, temos a apostila Flores da Primavera, com vários riscos, que vocês já têm aqui no canal disponíveis, todas as videoaulas livres, aulas totalmente gratuitas. Então, vocês podem adquirir estas e outras apostilas que nós já temos disponíveis, através do link que já está na descrição aqui do vídeo, ou por este WhatsApp, que está aqui na sua telinha. Você entra em contato, faça parte do nosso grupo de WhatsApp e aprenda muito sobre a pintura em tecido. Quero deixar para vocês aqui as dicas de como pintar estas folhas de forma bem simples. Para esta folha, eu vou usar o amarelo-limão, verde-musco, verde-oliva e branco. Vou começar com o amarelo-limão. Estou pintando tecido de pano de prato, sacaria de algodão, usando o pincel Condor. Este é o pincel número 10, de cerdas bem flexíveis, mas você usa o que mais for fácil para você. Olha, venho com o amarelo-limão, espalhando bem. Não completei até a parte de baixo da folha. Venho com o verde-musco, um pouquinho de tinta no pincel, mais ou menos no meio da folha, e jogo para cima. Venho com o verde-musco do outro lado agora, juntando com o amarelo-limão. Olha, os dois juntinhos, você vê que dá esse efeito bem bonito no tom de verde. Novamente, o amarelo-limão aqui do ladinho do verde, olha, e traz para dentro. Vou limpando o pincel. Uso agora o verde-oliva. E no cantinho onde eu comecei com o verde-musco, olha, eu venho aqui com o verde-oliva, jogo para cima. Novamente, o verde-oliva agora no sentido contrário. Sempre tirando o excesso da tinta, limpando o pincel. Deixo o pincel limpinho. Venho no branco. Sempre, olha, pouquinha tinta, só de um ladinho do pincel. Pouquinha tinta. Venho com o pincel bem pezinho, olha, coladinho aqui no verde-oliva. Trago para fora. Volto no branco. Do outro ladinho, olha, em cima do desenho. Puxando para dentro da folha. Olha só, que delicadeza, né? Para fazer esse galhozinho aqui, olha, eu usei branco. Eu estava começando, lembrei de vocês, e parei, olha, branco por dentro. Aí, venho com um pinguinho de sépia. O sépia você traz bem pouquinho. Aí, olha, de um ladinho. E puxa para dentro. Do outro ladinho. Aqui eu estou com o pincel mais fininho para facilitar aqui o acesso dentro do galhinho da pera. Tirando aqui essa bolinha sequinha aqui. Quando chega na pontinha, olha, eu viro o meu pincel, dou uma curvinha para cima. Venho no branco bem pouquinho e faço uma curvinha para dentro, olha. E dar esse efeitozinho aí do galhozinho bem certinho. E aqui dentro, vale apenas uma voltinha para deixar esse galho bem certinho. Essa pera, eu usei o amarelo limão, verde musco, caramelo e branco. Esse resultado aqui, maravilhoso, olha só. Vamos virar um pouquinho aqui. Ó, amarelo limão, eu vou começar aqui em cima, dando volume aqui à minha pera. Trago uma boa quantidade de tinta. e vou sempre espalhando bem. Não deixe a trama do tecido sem pintura. Agora, eu pego um pouquinho do verde musco, bem pouquinho, e vou lá em cima do risco, como se fosse praticamente um contorno, olha. O pincel bem em pézinho mesmo, olha. Feito isso, agora eu venho esfumando, olha. Você vê aí o tom bem suave de um verde encontrando com o amarelo limão. Olha, vem movimentando, ó. Novamente, amarelo limão aqui por baixo. Observe bem que aqui, olha, ficou sem pintura. Venho no verde, ó, no verde musco, bem pouquinho, pouquinho mesmo, um pinguinho. encosto aqui e vou movimentando, olha. Então, gente, é simples. aqui eu vou trazer, olha, um fiozinho do caramelo, ó, troco no caramelo e aqui dentro, olha. Dou uma limpadinha no pincel para tirar o excesso. Olha, e soma um pouquinho para o lado. toda pera tem aquelas marquinhas. Então, olha só, com pouquinha tinta e vamos ir sumando para não deixar a tinta parada nem manchar o seu trabalho, né? A mistura tem que ser naturalmente. Novamente, aqui no verde musco, bem pouquinho, vou ver a partezinha aqui de baixo. E aí vou trazer no branco bem em cima onde eu fiz a primeira parte para dar volume na minha pera, olha, eu venho movimentando aqui, ó. Vou novamente pegar um pouco perando aqui o excesso. Com o caramelo, sempre tudo pouquinho aqui na pera. aqui bem onde vai pegando aqui o pescocinho mais ou menos, né? Olha, eu faço essa curvinha com tranquilidade, não sobrecarrega, repito sempre, não sobrecarrega o pincel de tinta, pessoal. Os detalhes da nossa pintura são feitos com suavidade. e novamente com o caramelo, a pera tem umas batidinhas, né? Umas manchinhas, eu venho somente batendo. Tiro o excesso, aí toco no branco, dou uma batidinha aqui na platinha de apoio, Agora, com o pincel mais estreitinho, eu vou ver aqui, olha, com o branco, deu certo. tem o galinho aqui dentro, quem está com a apostila vai ver o desenho certinho e com facilidade vai fazer isso aqui, branco, aí venho aqui no sépia, de um ladinho, do outro, aqui dentro, ele faz tipo uma curvinha para escurecer e vem o branco na partezinha de fora, encontrando com ele, ó. Então, vai ficando um galhozinho bem natural aqui nessa pera. Vamos para a última. Essa aqui está bem por baixo de todas elas, vou começar aqui com o amarelo-limão. Quero pedir a vocês carinhosamente que não saiam do vídeo sem curtir, sem deixar um comentário legal aí e compartilhem esse vídeo para que o YouTube encaminhe o trabalho a outras pessoas. É um apoio muito grande que você está dando para o meu trabalho. Também, se você não se inscreveu ainda, se inscreva aí no canal, ative o sininho, porque eu posto vídeos praticamente todos os dias e você vai acompanhar sempre novidades na pintura em tecido. Olha, vou virar aqui para facilitar a visão. Preenchi toda a minha pera aqui com o amarelo-limão. Vou usar o verde musco na partezinha do lado, sempre pouquinho a tinta. Indo aqui lá em cima, venho suavizando suavizando, olha. Observe que eu coloquei de um ladinho e só faço agora vir suavizando aqui para dentro da pera. olha, o pincel vai e volta com o caramelo eu vou vir aqui de um ladinho só, olha. e vou sempre esfumando, olha. De forma que eu vou trazendo mais puxadinho para o centro onde faz esse efeitozinho aqui daquela curvinha, né? A pera é bem barrigudinha, então, olha só. Aqui no caramelo a gente vem trazendo, olha, mesclando, suavizando sempre. Agora, eu vou vir no branco e no meio aqui da pera eu vou dar volume. Limpando o pincel, olhando bem no centro aqui, dando volume que é essa pera. vou usar o verde oliva para fazer essa curvinha aqui, ó. Observe bem, ela fez para cima e agora puxa aqui, olha só. Apenas dou umas puxadinhas aqui para baixo sem muito mistério, gente, olha. Aqui, olha, com o mesmo verde oliva eu vou dar uma intensificadazinha nessa perazinha para cima. Então, olha, são pequenos detalhes que vão fazendo toda a diferença no trabalho. É por isso que é muito importante que você acompanhe todo o passo a passo. Estou vindo com o verde oliva como que fosse apenas contornando. O pincel sempre bem em pézinho vai trazer com muita tranquilidade esse processo aqui, ó. Sempre observa se ficou algum espaço no seu trabalho precisando repor a tinta precisando fazer um novo retoque e você vai lá e repõe. Vou tirar essas tintas aqui veja só como tá ficando lindo então todas as folhas foram feitas com o mesmo processo que fiz essa primeira aqui olha com o verde oliva e o mesmo pincel que eu já trabalhei até agora o número 10 da conta esse pincelzinho molinho ó tá sujinho aqui eu venho no verde oliva pouquinho tinta entre essas folhas aqui de cima olha posicionar melhor aqui mais pertinho celular eu vou fazer uns galhinhos olha vou puxar aqui então não é muita coisa e nem muita tinta olha posiciona e vai dando umas puxadinhas vou puxar aqui para o outro lado então você bota bem pouquinho a tinta no pincel vou puxar uns aqui por dentro da folha então são detalhezinhos que vão fazendo a diferença né vão trazendo mais riqueza para o seu trabalho agora com o branco e esse pincelzinho aqui número dois eu venho aqui olha só vou fazer aqui pequenas florzinhas dando mais romantismo aqui ao meu cachinho de peras olha veja só são quatro pétalazinhas olha uma duas três quatro vou fazer uma do outro ladinho uma duas três quatro olha por cima dos galhinhos então eu trabalho agora aqui com o amarelo ouro olha e no meinho das quatro pétalas eu dou uma batidinha do amarelo ouro e posso vir puxando olha fazendo aqui esses pequenos detalhezinhos com o branco e o amarelo olha uma duas três quatro olha então veja só simples qualquer pessoa pode fazer esse trabalho gente sem contar que é uma terapia extraordinária vem o amarelo ouro e puxa então aqui você pode fazer essas mini flores por baixo olha uma duas três quatro dá uns toques saindo por dentro agora aqui o nome sempre puxando para cá para quem está chegando agora esse é um risco da nossa apostila semaninha de frutas vou levantar aqui para ficar mais visível você pode adquirir apostilas por este whatsapp que está aqui na sua telinha dá para ver aqui ou pelo link que vai ficar na descrição aqui do vídeo então vocês tem todo o acesso aqui ao link é um grupo de whatsapp que nós também deixamos muitas dicas boas para vocês que querem desenvolver mais na pintura em tecido o nome sábado gratidão eu vou fazer com verde pântano usando um pincelzinho zero olha não tem dificuldade nem mistério do jeitinho que está o risco eu vou acompanhar aqui tem esses detalhezinhos para a letra ficar mais bonitinha ainda e você vem simplesmente olha cobrindo uma por uma vai sempre posicionando o pincel bem em cima mesmo eu sempre costumo dizer que para você ter uma pintura bem feita o primeiro passo é o desenho estar bem feitinho então se você tem dificuldade para riscar eu aconselho muito você adquirir as apostilas de risco nas minhas apostilas vocês vão ter muita facilidade de acompanhar porque o risco você vai acompanhar o risco do mesmo jeito que eu estou trabalhando então muito tranquilo são desenhos simples mas com o passo a passo aqui no canal vocês vão desenvolver pinturas maravilhosas então muitíssimas alunas que já adquiriram tem desenvolvido de forma extraordinária eu fico assim maravilhada porque tem tem sido mesmo um sucesso o desenvolvimento das alunas de muitas idades olha pessoas de idade já e senhoras bem idosas tem me mandado mensagens e me enviado fotos pelo whatsapp por este grupo para analisar as pinturas e tem sido fantástico então convido você a participar do nosso grupo e também convido você a ser membro aqui do canal para os membros tem sempre benefícios exclusivos então aí na sua telinha na frente vai estar sempre aparecendo seja membro você pode se tornar um membro do canal e ter ainda muito mais benefícios na pintura então aqui olha gratidão o acento aqui repondo aqui onde a tinta ficou falhando então a gente sempre vai observando para não deixar isso acontecer né a tinta vem sendo absorvida rapidamente por conta da quentura o calor está muito grande então pessoal essa foi a nossa aula de hoje olha só como ficou lindo aqui o nosso trabalho faz parte da nossa apostila né semaninha de frutas aqui essa apostila semaninha de frutas você pode adquirir pelo link ou pelo whatsapp que ficou aqui na sua telinha é este whatsapp aqui que está sempre disponível com todo apoio para você se desenvolver com muita facilidade na pintura então não deixe de curtir compartilhe o vídeo se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo vídeo